Pessoal, coronel Tadeu, deputado federal. Estou aqui no salão... Pessoal, coronel Tadeu, deputado federal. Estou aqui no salão da Câmara, está vendo uma manifestação sobre o racismo. O racismo é crime. Claro que o racismo é crime. É a coisa mais abominável hoje no seio da nossa sociedade brasileira e mundial. Isso é racismo. O policial, que foi na pleta, arma na mão, sujeito negro, isso quer o quê? Quer dizer o quê? Que a polícia somar na pleta? Isso aqui não vai ficar na parede. Isso aqui é contra a polícia.